LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Fica debochando e se achando uma gostosa Fica debochando e se achando uma Oxe, para pô Sua safa Pô Cheio de deboche na frente Oi, dois moleque, né? Mãe sabe ele Que já dei pra cinco sete Eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, 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 mete Chama, eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, 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 mete Chama, cheio de deboche na frente Oi, dois moleque, né? Mãe sabe esse Que já dei pra cinco sete Foz comigo Acaba comigo Entra, foz comigo Entra, foz, foz, foz Foz comigo Entra, foz, foz, foz Foz, foz, foz Fode, foz, foz Entra, 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 foz Entra, foz Entra, foz Aê, chavos na produção Solta mais uma que é a explosão Os piéns, diretamente é Só nós dois dentro do quarto, hoje eu vou te proporcionar Um sexo gostoso, um canque pra não fumar Ela viaja no favela, que come e joga na roda Fica debochando e se achando uma gostosa Fica debochando e se achando uma Os para, pô, sua safada Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Mas sabe ele, que já dei pra cinco ou sete Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós faz de fogem, mete, 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 chama Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós faz de fogem, mete, 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 chama Cheio de deboche na frente, oi dos moleque, né? Mas sabe ele, que já dei pra cinco ou sete Foz comigo, acaba comigo, tá foz comigo Foda, foz, chama Foz, acabe comigo, tá foz comigo Foda, foz, foda, foz, foda Pega a visão Acaba comigo, acaba comigo, tá foda comigo, acaba comigo Cheio de negócio, acaba comigo, tá foda comigo Locate a música Os melhores leis sabiam que nós